Salvador é movimento. É essa energia que nos traz até aqui. Pra você poder descobrir e testar mais de 8 mil produtos exclusivos para mais de 65 esportes em um só lugar. Decathlon, a maior loja de artigos esportivos do mundo, chegou a Salvador. Venha nos conhecer no Salvador Shopping. Vamos lá.